Olá, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos a mais esse vídeo aqui no canal. Então, o pano de prato que nós vamos fazer hoje é maravilhoso, é um pano muito lindo. Então, eu vou passar a medida dos barradinhos que nós vamos usar, lembrando que o tecido é tricoline e se você tiver interesse, nós temos lá no nosso site. Então, se você nunca esteve por aqui, meu nome é Glaze e você está no Ateliê Vitória. Esse barradinho menor eu cortei com 6 centímetros de altura e 55 de largura. 6 de altura, 55 de largura. Lembrando que eu vou usar aqui o pano de prato da Estilotex, ele tem 50 centímetros e já é com a bainha, tá? É, sempre esse pano eu deixo em média um dedo a mais aqui, ó, de cada lado pra fazer o acabamento. Se você tiver sobra de tecido e quiser deixar um pouquinho mais que um dedo, é bem legal também. O outro barrado que nós vamos usar, eu cortei aqui, ó, com 55, né, de comprimento. E a altura, ele está com 10 centímetros, tá? Vou usar também a cianinha de 5 milímetros. Então, primeiro nós vamos colocar cianinha nas partes maiores. Então, como que eu coloco cianinha nas partes maiores? Eu vou na máquina, do lado direito do meu tecido, eu vou costurar a cianinha aqui, ó. Pregando ela na parte de cima e na parte de baixo do tecido. Depois que eu fui na máquina, costurei a cianinha, eu vou no ferro e vou passar a cianinha desse jeito aqui, ó. Jogando o biquinho pra cima, tá? Ó, isso dos dois lados. Então, vou passar e vou jogar os biquinhos voltados para cima. Tanto no florido, quanto no de bolinha. Olha só que graça que está ficando o nosso trabalho. Agora, eu vou pegar essa parte verde e vou colocar aqui no floral. Então, eu vou na máquina e vou fazer uma costurinha aqui em cima, ó. Então, eu vou colocar assim. Observando bem, né? O certo é você virar aqui, ó. E colocar a quantia certinha, tanto de um lado quanto do outro. Você observa aqui e coloca a quantidade certa pra que o barrado não fique torto. Eu vou colocar aqui a cola papel. Nessa beiradinha aqui, ó. Eu coloco a cola papel, tá? Então, eu colocando essa cola papel aqui, ela vai ajudar a eu não colocar torto o meu barrado, certo? Então, ó. Coloquei a cola papel aqui. É aquela cola, ó. Eu uso a Léo e Léo cola de papel, tá bom? Então, ó. Agora, eu posiciono o meu barrado aqui, ó. Bem na beiradinha. Essa cola é só pra me dar a garantia de que eu estou no lugar certo. Olha só. Prendeu. Se você quiser, pra te dar mais segurança, você pode alfinetar, tá? Alfineta, fica certinho. E aqui, eu já vou passar uma costurinha bem nessa beiradinha aqui, ó. Pra eu poder já colocar no meu pano de prato. Acabei alfinetando aqui, ó. Depois que eu colei, pra me dar maior segurança lá na máquina. Agora, eu vou passar uma costurinha aqui. Lembrando que essa costura precisa ser na cor do tecido, tá? Como o tecido é um verde bem escuro, então, eu preciso combinar. E aqui, eu vou passar também a costura, ó. Em cima aqui. Vou deixar pronto. Já costurei, ó. A parte com verde e a parte com floral embaixo. Então, agora, chegou a hora que nós vamos colocar no pano de prato. Então, eu estou usando aqui uma sacaria da Stilotex, tá? Já é com bainha. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou virar o avesso do meu pano de prato. E vou virar o avesso do meu barrado. Então, eu vou centralizar bem aqui, aonde eu quero que fica, ó. E o que que eu vou fazer? Vou abraçar o meu pano de prato, ó. Vou colocar para frente aqui, ó. Abraçando o meu pano. A sobra que ficou aqui do pano de prato, ó. Alfineto. Olha só. Vou alfinetar. E aqui, ó, no finalzinho, eu também abraço aqui, ó, para a parte da frente. Ficando bem justinho aqui, ó. Para a hora que eu virar, isso aqui fica bem certinho. Bem justinho, tá? Então, eu vou fazer isso nos dois, ó. E já vou vir com uma costurinha aqui, ó. Um pezinho de máquina. Então, retrocesso no começo e retrocesso no final. Fiz a costura. Um pezinho de máquina embaixo. Vou mostrar aqui que dá para ver melhor, ó. Então, já tirei os alfinetes. Agora, eu desviro aqui, ó. E vou virar para o lado da frente. Para o lado direito da bainha. Então, aqui, o que que acontece, ó. Aqui, eu vou lá no ferro e vou passar esse tecido aqui, ó. Dobrando ele, vincando esse tecido. Porque depois eu vou pegar essa parte aqui e vou jogar para cima, ó. Olha só que lindo que está ficando o meu pano. E depois eu vou fazer o acabamento aqui, ó. Certo? Então, vou no ferro, vou passar essas laterais. Vou deixar ajeitadinho. Já vou alfinetar. E depois eu já posso passar a costura aqui, ó. Então, uma costura aqui. A outra aqui. E a outra descendo aqui, tá? Já fica prontinho o meu paninho de prato. Olha só. Fiz a costura, ó. Tudo em volta. Usei a linha verde, porque é o tom mais escuro aqui, ó. Para combinar. Fiz aquela costura aqui embaixo, ó. Olha só que lindeza, gente. Que chique, né? Que pano mais delicado, mais lindo. E aí, vocês podem vender avulso, podem vender o parzinho, tá? Porque vocês viram que com o mesmo tecido, a gente fez um composê, ó. Mesmo tecido, eu usei e formou um composê. E também podemos colocar esses panos nas caixinhas. Tem essas caixinhas, ó. A medida dessa daqui, eu vou passar pra vocês. A medida dessa caixinha é 16 por 22 e 5 de altura, tá? Então, ó. Nós vamos dobrar o pano e vamos colocar aqui. Então, pra colocar o pano, a gente mede mais ou menos a altura do nosso... Do visor da caixinha, ó. Vocês podem também colocar em outras caixinhas de outras medidas também, tá? Essa daqui é uma base pra vocês terem. Então, dobrei. Posiciono aqui, ó. Vou fazer um rolinho, ó. Olha só que gracinha que fica, né? Bem embaladinho, bem bonito. A parte de cima do pano de prato, eu não fiz. Mas tem vários vídeos aí no canal ensinando vocês a fazer, tá? Então, vocês podem dar uma olhadinha e pode fazer a parte de cima que eu falo, é essa parte aqui, ó. Tá? Então, tem vídeos no canal ensinando passo a passo vocês podem fazer. Então, marco certinho aqui a altura da minha caixinha. Dobro aqui, ó. Como esse pano, ele tem um pouco de goma, né? Fica até mais bonito pra gente colocar na caixinha. Porque ele acaba aqui... É ficando mais durinho, né? Mais firme. Olha só. Que gracinha, né? Então, vocês colocam na caixinha. Fica bem bonito, bem delicado. É um presente. É pra vocês vender, tá? A caixinha agrega valores, tá bom? Vocês vão achar essa caixinha no nosso parceiro. É o www.embalagensnino.com.br, tá bom? Olha só, gente. Que maravilhoso que ficou, né? Fecha a caixinha. É um trabalho perfeito, lindo. Um pano simples que acaba ficando um pano de luxo, né? Eu falo pano de prato, mas esse daqui a gente pode chamar ele de pano de copa. Porque ele é muito, muito lindo. Fica um luxo só, tá bom? Se vocês gostaram do vídeo, coloque aí os comentários. Deixe o seu like. E ative o sininho pra você não perder nenhum vídeo aqui no canal. Então, esse foi o vídeo de hoje. Um grande beijo e até o próximo vídeo.